O Colégio Vencer, pensando já nas dificuldades enfrentadas pela pandemia, nós estamos organizando, já lançamos na última sexta-feira, a campanha do Agazalho, em parceria com as duas paróquias, Nossa Senhora do Carmo e Sagrada Família. Entendemos que a educação vai muito além do espaço acadêmico. Nós temos que também pensar na questão de humanidade. Sabemos que existem muitas famílias carentes, necessitadas da nossa ajuda. Outro fator, nós também já vamos estimulando, dentro dos nossos alunos, dentro dos nossos estudantes, essa solidariedade. Então, ajudar o próximo, com certeza, nós ganhamos muito mais, aquecendo o corpo, a parte física do próximo, certamente nós também estaremos aquecendo o nosso coração. Essa arrecadação é feita no período das missas, as pessoas vão a celebrações ou levam? Isso, aquelas pessoas que desejam atuar, desejam ajudar, podem levar durante as missas ou, no decorrer da semana, deixar no escritório paroquial. Aqui no Colégio Mencer, nós ainda não estamos recebendo, por causa das orientações sanitárias, devido à pandemia. Mas, você que deseja, nós já reenteramos o pedido, já feito, que nos ajude. Tem lá um agasalho, guarda-roupa não sente frio, não é verdade? Então, tem um agasalho que não usa, que está em boas condições, leve até as paróquias, no decorrer da semana ou durante as celebrações. E esses agasalhos serão repassados para as conferências, distribuídas para as famílias? Isso. Após o término da campanha, nós já começamos a fazer o levantamento. Vamos ver aquele agasalho que precisa dar um reforço, dar uma manutenção. Nós vamos montar os kits e encaminhar para as conferências. E aí, a conferência vai encaminhar para as famílias que necessitam. E aí, a conferência vai encaminhar para as famílias que necessitam.